Sou Firmino, sou 45 Amanhece o dia na cidade Dentro do meu peito nasce a esperança De ver nossa gente novamente No caminho mais feliz, um futuro melhor Teresina sabe o que é preciso Pra fazermos juntos uma nova história Cada bairro, cada vila, cada rua Todos juntos numa só voz O melhor futuro se faz com o Firmino Nele eu acredito, eu posso confiar É hora de mudar nosso destino O desejo é o que nos move para transformar 45, Teresina é muito mais Firmino Essa é a cidade que a gente quer Sou do povo São Firmino, sou 45 45, para construir novos caminhos Todos juntos com trabalho e fé Sou do povo São Firmino Sou Márcio Vale, moro no bairro Ilhotas, na sul da capital Estamos junto com o Firmino pela sua história, pelo trabalho que ele já fez em Teresina Enquanto prefeito, enquanto vereador, como deputado E creio que ele já está eleito prefeito de Teresina Meu voto é ser o Firmino e peço o voto de toda a capital do Piauí que vota em Firmino Filho 45 E vamos aí, o nosso futuro prefeito já é Firmino Filho Eu vejo uma característica firme e competente para o exercício do mandato por mais uma oportunidade O destino desejo é o que nos morro para transformar Sou Firmino, sou 45 O que nos morro para transformar É o que nos morro,19ol e com o2018 O que nos morro está em Nirê O que nos morro está em Nirê Obrigado.